Quero fazer justiça aqui no plenário da Câmara dos Deputados e fazer uma justa homenagem àquele que nos deixou há 10 anos, a mim, um amigo, um conselheiro, o holandino Belisario Kogo, o nosso querido Tininho, do município de Brejetuba, lá do distrito de Bejaubinha. Um homem honrado, um produtor rural honrado, um cafeicultor, uma referência para o Espírito Santo e para o Brasil, que deixou uma família digna de homens e mulheres trabalhadores que estão honrando o seu legado. Agradecer à família do Tininho por termos permitido que ele fosse o prefeito de Brejetuba e, com certeza, um dos grandes homens mais apaixonados que eu conheci pela sua terra e pela sua gente. Então, nesses 10 anos de saudades, o nosso compromisso de continuar o seu legado. Tininho e Belisario, você mora no nosso coração e tem o nosso compromisso.